Comer bem para viver bem. Os cuidados com a alimentação devem começar bem cedo. Para os pais, uma missão bastante difícil, já que as crianças muitas vezes não são adeptas aos alimentos saudáveis. Querem comer biscoitos, salgados, refrigerantes. Nós ouvimos a nutricionista Graça Moraes para orientar os pais nessa questão e, dessa forma, preservar a saúde dos pequenos. Quando se fala em alimentação saudável, pensa-se logo em algo que as crianças não vão gostar de comer. Apesar de conhecerem os benefícios dos alimentos funcionais, ou seja, aqueles que estimulam o bom funcionamento do organismo, os pais dificilmente conseguem incluí-los na dieta diária dos filhos pequenos. Tudo porque muitos deles torcem o nariz para a verdura. Você come verdura, come fruta? Não. Mariana, você gosta de comer frutas no seu lanche? Não. O cardápio funcional introduzido na infância possibilita os diferentes contatos com cores, sabores, texturas dos alimentos. O que vai aumentar o interesse é possibilitando a formação de novos padrões de paladar. E com isso, garantir todas as necessidades nutrientes que precisamos todos os dias. Mas não é preciso desespero. Se o seu filho não é daqueles que apreciam um bom prato de salada, fique tranquilo. A nutricionista Graça Moraes vai nos ensinar agora como disfarçar todos os alimentos que não podem ficar de fora da dieta dos pequenos. E fazer pratos saborosos para o paladar e bastante agradáveis aos olhos. Vamos começar fazendo a escolha das frutas, né? Frutas, colorir o máximo possível para garantir a quantidade de fitoquímicos que precisamos todos os dias. Quando a gente substitui um suco artificial pelo suco de frutas, tem vantagens nutricionais. As frutas são ricas em vitaminas e minerais. Quando introduzimos os legumes e as verduras, receberemos uma maior quantidade também de nutrientes. Vamos começar pelas frutas. Opte sempre por usar a fruta e os sucos naturais. Nada de sucos de caixinha, que são repletos de conservantes. O mesmo serve para o macho acolatado. Colocar o leite em pó semidesnatado com o cacau em pó. Trocar o suco artificial pelo suco de fruta, principalmente as frutas da época, que traz também vantagens nutricionais, como vitaminas e minerais. Trocar o biscoito recheado, que no recheio vai ter uma concentração muito maior de gordura trans e de açúcar, por aquele biscoito que não é recheado, ou pelo biscoito integral. Trocar o pão francês, o bisnaguinha, por um sanduíche menos gorduroso, com aquele recheio magro, um recheio que tenha como base azeitonas. Você pode estar trabalhando as azeitonas, castanhas, a própria maionese de soja e acrescentar lá folhas de alface, tomate. Então faz aquele sanduíche mais magro e o pão, de preferência que seja um pão integral, enriquecido com grãos. Iris Macedo conta que na casa dela os filhos, João Flávio e Igor, tem costume de se alimentar de frutas e verduras desde cedo. Nós temos o hábito de usar o arroz integral ou da terra, o feijão refogado em mim, o arroz de cenoura. No caso, sempre tem alface, tomate, rúcula, espinafre, temos a salada de verduras cozidas, batatinha, cenoura. Então faz parte do dia a dia uma alimentação saudável. Se isso não acontece na sua casa, fique atento. As verduras podem ser oferecidas em forma de torta e outras preparações. Para aquelas crianças que às vezes não gostam, que as papilas gustativas ainda não estão treinadas para isso, aí a gente vai usar aqueles truques, né, que são utilizar esses vegetais, esses legumes no feijão, no preparo do feijão, no arroz, numa torta de legumes. A sobremesa pode trazer algo mais que a saciedade pelo alimento doce. Este bolo, por exemplo, traz um recheio especial. A gente pode estar trabalhando esse bolo, trocar a farinha branca pela farinha de trigo integral, que está acrescentando cenoura, banana, na composição desse bolo. Ainda fazer uma cobertura, tipo uma cobertura de chocolate com a calda de banana verde, que é bem mais saudável. Aí a gente afasta dessa preparação o creme de leite. Então vai ser uma preparação menos calórica e mais saudável. Enfim, vai trazer o mesmo sabor. Vai encher a boca de água, vai encher os olhos, os estômagos, mas não vai estressar o organismo das crianças e essas papilas gustativas vão sendo treinadas. Desse jeito, o sucesso com as crianças é garantido. E aqui nesse sanduíche, você sabia que tem verdura? Você gostou do sanduíche? Não sabe, mas eu gostei. Ele gostou, tudo já gostou. Além de incrementar a alimentação das crianças dessa forma, você pode ainda optar por trocas funcionais. A nutricionista explica algumas delas. Os ovos, a preferência é trocar o ovo de granja normal, tradicional, pelo ovo enriquecido com ômega ou então o ovo de galinha caipira. A gordura do ovo enriquecido, são gorduras do bem. Elas têm um bom equilíbrio, a gordura ômega 3 e ômega 3, e vai contribuir para melhorar a visão, melhorar a flora intestinal. E tem a questão da vitamina A, então traz inúmeros benefícios. O valor nutricional dos queijos não é muito diferente. Agora, a concentração de gordura é que é importante. O queijo mussarela, ele aparece como o queijo que tem o maior teor de gordura. Então é importante trocar pelo ricota, pelo frescal, pelo queijo de búfala. E não deixe de introduzir diariamente os cereais no cardápio dos pequenos. A linhaça, fonte de ômega 3, o feijão e o arroz. De preferência, ao integral ao invés do branco. E mais, as barras de cereais e os iogurtes apresentam-se como ótimas opções de lanche. Outra dica é banir a margarina de todas as preparações, já que ela contém gordura trans, uma inimiga do coração em potencial. Não deu tempo para anotar tudo? Todas as dicas que foram passadas pela doutora Graça Moraes estão disponíveis no nosso site. Acessa lá. www.guiaviverbem.com.br www.guiaviverbem.com.br